E aí, lejão, curta e tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. Lembrando, se você tem uma foto, vídeo, relato ou algo que remeta ao mundo sobrenatural, não nos deixe de nos enviar. Nosso e-mail é scrivencontato.com e espero seu contato lá. E registros de fenômenos sobrenaturais capturados por fotos existem há muito tempo e eu tenho vários e vários vídeos aqui no canal. O que você faria se acabasse você mesmo tirando a foto de um fantasma? E que nesse vídeo, depois dessas fotos, você vai acreditar no sobrenatural. E a morte é tudo o que nos ensou. Aqui, essa foto foi tirada no castelo Moncalieris, que é conhecido por ser um dos lugares mais assombrados da Itália. A foto foi tirada por um turista que estava visitando o local. E realmente não dá pra saber muito bem o que é, mas no final do corredor, você vê uma figura negra que é bem grande, que é até maior que a porta. Depois de escutar vozes e sussurros na cozinha, a mulher tira várias fotos e em uma delas acaba capturando algo realmente esquisito. Uma figura negra. Aqui, a madrasta do jovem tirou uma foto de sua poltrona pra colocar no Facebook. Ela só não esperava que algo estranho iria aparecer lá atrás na foto. Aqui, uma câmera que captura o movimento da vida selvagem do local, acaba captando uma imagem bem esquisita. Em duas fotos. Na primeira, não há nada. Na segunda, há essas pessoas realmente bizarras ali. Aqui, depois de chegar na casa de um amigo tirando várias fotos da casa, que é bem antiga, algo apareceu nas escadas, observando ele. Aqui, uma jovem tirou algumas fotos no cemitério, na Carolina do Sul. E em uma das fotos, uma figura esbranquiçada aparece no fundo. Aqui, a jovem que estava bastante decidida a se suicidar tirou uma selfie na sua casa. E o que acabou aparecendo nas imagens é realmente assustador. Uma figura negra está lá em volta dela. Seria algum tipo de entidade que estaria cometendo essa jovem a se suicidar? E aí, região oculta, quais desses casos te deixou mais intrigado? Deixem suas opiniões aqui nos comentários, pois elas são muito importantes para nós. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, para nos fazer aparecer nas em mim que se deu um oculto do YouTube. Compartilhe o vídeo com seus amigos e nos siga em nossas redes sociais. Agora sim, temos um contato mais direto. E até o próximo caso, o culto. E até o próximo caso, o culto.